Aplausos 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 Você é a minha vida, o que sonhei, e fiz para mim um dia. Amigos para sempre, é o que nós queremos ser, Na primavera ou em qualquer as minhas nações, Nas horas tristes, nos momentos de prazer, Amigos para sempre. Amigos para sempre, é o que nós queremos ser, Na primavera ou em qualquer as minhas nações, Nas horas tristes, nos momentos de prazer, Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre, é o que nós queremos ser, Amigos para sempre.